O Caravan Nove Lugares foi usado pelo presidente da companhia Aerosul para vir a Pato Branco. Ele foi recebido por representantes da prefeitura, entre eles o novo secretário de desenvolvimento econômico Marcos Kola e a diretora do aeroporto municipal Elinice Catafestes Miller. A Aerosul é uma empresa paranaense. A Aerosul está situada na cidade de Arapongas, a sede dela principal, e também em Londrina, que é onde a gente é na região de Arapongas. A Aerosul nasceu de um táxi aéreo, eu sou um apaixonado pela aviação. A Aerosul já tem um propósito para o ano que vem, alguns aviões maiores, já estão encomendando, já estão em negociações. Uns aviões para 72 lugares, que seria a linha do ATR. A Dilson explicou que os voos a partir de Pato Branco serão possíveis com a ajuda do governo do estado, mas ainda falta definição para isso. Vai depender muito do preço que o governador vai ajudar conosco com essa isenção do ICMS para as companhias pequenas aqui dentro para atuar nas pequenas cidades. Estamos esperando isso daí. Como é que está a negociação? A negociação, a gente está aqui, acho que temos aqui um pessoal que é daqui mesmo de Pato Branco, que está no governo. A gente pediu que eles mudassem, porque o que eles fizeram lá ninguém vai cumprir, nem as grandes companhias não cumprem o que eles querem. Então a gente está pedindo que eles mudem para nós, para cumprir, pelo menos, dentro dessas pequenas regiões. Inicialmente, a empresa deve fazer três voos por semana, saindo de Pato Branco a Curitiba de manhã, voltando à tarde. A possibilidade de conexões com diversas partes do país. A previsão para o início dos voos está agora para o mês de setembro. De Curitiba você teria como ir para Caçador, Floripa, Chapecó e Londrina, Foz do Iguaçu e Assunção, Paraguai. São essas linhas que já estamos homologadas. Os voos de Pato Branco serão feitos com o Grand Caravan, nove lugares. Nós temos o Grand Caravan, que é o Charlie 208, que a gente chama, não é quem conhece. Nós temos o Grand Caravan que se chama EX e a não EX. A EX é uma aeronave bem moderna, essa aeronave é moderna, foi adquirida da fábrica esse ano. Ela só muda em relação ao outro, só um motor um pouquinho mais de velocidade. É verdade.